Música Olá pessoal, como é que vai isso? Daqui a pouco de Dynomics e era só mesmo para vos avisar que domingo, este domingo, vai haver livestream de BF3 às 17 horas, 5 da tarde. 17 horas de Portugal, o que deve dar qualquer coisa, assim como essa puta da minha ideia. Deixa ver, às 5 da tarde, deve dar às 2 da tarde, exatamente, deve ser às 2 da tarde no Brasil e 5 da tarde em Portugal. E pronto, é isso, a ideia é mesmo fazer como da última vez, entrar para um servidor vazio e quem estiver a assistir à live pode se juntar à vontade e jogámos todos juntos, tudo isto em livestream para o YouTube, em direto, por isso já sabem, eu conto com a vossa participação, espero que apareçam e de certeza que a gente se vai divertir à Fertazana, como da última vez, que por acaso adorei, adorei mesmo essa live em que nos juntámos todos e a ideia aqui é fazer exatamente o mesmo e repetir isso mesmo. E pronto, era tudo o que eu tinha para vos dizer, já agora o que acham desta brincadeira de pôr o vídeo ao contrário. Espetáculo, se tu fazes aqui umas imagens, eu vou ter que fazer isto um desses dias, porque aparecem aqui umas imagens mesmo curiosas das coisas a reconstruírem-se. Mas pronto, é isso, da minha parte é tudo, apareçam e um grande abraço a todos.